Oi, oi gente! Querem aprender a fazer comigo esse modelinho aqui de saquinho multiuso? Ele é dupla face, então dá pra utilizar aí dos dois lados. E é uma passinha bem legal pra vender e presentear também. E dá pra fazer várias dela por dia. Querem aprender? Então, vem comigo! Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de quatro tecidos cortados com a medida de 15 por 15 centímetros. Também vamos precisar de dois tecidos cortados com a medida de 15 por 5 centímetros. E por último, vamos precisar também de dois cordões. Eu cortei cada um com a medida de 50 centímetros. Pra iniciar, vamos pegar aqueles dois tecidos menores, que vão ser por onde a gente vai passar o nosso cordão. E a gente vai marcar aqui, da ponta pra cá, 2 centímetros e faz uma marcaçãozinha. E da outra ponta pra cá, 2 centímetros e faz a marcação. Eu vou repetir aqui no outro tecido a mesma coisa. Depois de fazer as marcações, nós vamos fazer acabamento aqui nessas duas laterais. Dobrando uma vez. E depois dobrando novamente em cima da marcação que a gente acabou de fazer. E aí, passar uma costurinha pra fechar as laterais. E no outro tecido, eu vou repetir o mesmo processo. Depois de costurar, vai ficar assim, pessoal. Aí, eu fui no ferro e passei. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Dobrei ao meio e passei pra ficar bem vincadinho. Vou repetir aqui no outro tecidinho a mesma coisa. Depois de fazer isso, vamos pegar aqui dois tecidos daqueles maiores, né? Os quadradinhos que a gente cortou. Tanto faz, tá, pessoal? Por exemplo, aqui eu escolhi esse de coração. Mas eu poderia pegar também esses dois aqui vermelhinhos. Que como a nossa peça vai ser dupla face, não tem problema. Então, vamos pegar aqui esses dois tecidos maiores, né? Os quadrados. E nós vamos dobrar eles ao meio. E aí, nessa hora, pode fazer uma marcação. Ou pode fazer também um piquezinho aqui pra marcar o meio desse tecido. E aí, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa nesses tecidinhos menores aqui. Vamos dobrar aqui eles ao meio. E aí, fazer um pique aqui pra marcar o meio dele. Vou repetir a mesma coisa no outro. Agora, nós vamos costurar esse tecidinho que tá dobrado. Que vai ser a canaletinha pra gente passar o nosso cordão. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Pique com pique. E nessa hora, aqui o meu tecido, ele não tem uma direção, né? A estampa não tem uma direção. Mas se o seu tiver, você vai posicionar esse tecidinho aqui menor na parte de cima da sua estampa. Coloquei aqui uma presilinha pra segurar. E no outro, eu vou repetir o mesmo processo. Colocar pique com pique. E aí, a gente vai passar uma costurinha, pessoal, mais na beiradinha. Uma costurinha de segurança. Só pra prender essa canaletinha nesse tecido maior. Canaletinha costurada, gente, vai ficar assim. Agora, nós vamos unir esses tecidos frente com frente. E passar uma costurinha aqui na parte de baixo. Pra unir esses dois tecidos. Agora, com um pezinho de máquina. Esses outros dois quadrados aqui de tecido, eu também vou unir eles da mesma forma. Colocando a estampa frente com frente. Aqui, no meu caso, é uma estampa lisa. Mas, se a sua tiver direção, então, você vai costurar na parte de baixo também, tá, gente? Então, costurinha com um pezinho de máquina. Depois de fazer essa costura, eu fui ali no ferro e passei e abri ela pra deixar um acabamento melhor, não ficar grosseiro. E aí, nós vamos unir, pessoal. Eles frente com frente. E aí, pode posicionar aqui pra deixar a costura com costura. Pode colocar daí presilinha ou alfinete. Daí, você vai saber que vai tá bem certinho aqui um tecido com o outro. Nós vamos fazer uma costura nessas laterais aqui menores da nossa peça. Uma costurinha com um pezinho de máquina. Em uma das laterais, vocês deixem uma abertura aí, mais ou menos, de uns 5 centímetros sem costurar. Essa parte onde vamos deixar a abertura, não esqueçam. Vocês vão iniciar aqui a costura, aí dá um retrocesso, deixa sem costurar. E aí, sim, inicia novamente com o retrocesso e finaliza. Costurinha feita, pessoal. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos unir canaleta com canaleta. Deixa aqui bem rente uma com a outra. Verifiquem aí se tá bem certinho. Porque agora nós vamos fazer uma costura pra fechar essas laterais maiores aqui da nossa peça. Nessa hora, é bem importante, tá, pessoal? Vocês olharem se as canaletinhas aqui e a costura estão bem alinhadas uma com a outra. Pra ficar um acabamento bem bonito e não ficar desigual. E a costurinha agora também com um pezinho de máquina. Depois nós vamos desvirar a nossa peça por aquela abertura que a gente deixou aqui, pessoal. E aí E depois desvirar a nossa peça, ela vai ficar assim. E aí, agora, a gente vai passar uma costura pra fechar aquela parte que a gente deixou aberta, bem na beiradinha, costurinha de segurança. E aí, vamos aproveitar e já passar uma costura em toda a volta aqui da nossa peça. Então, agora, pra finalizar, vamos passar aqui o cordão na nossa canaleta. Vou iniciar passando aqui de um lado e sair com ele aqui do outro lado. Prontinho, gente, agora eu vou pegar aqui a outra tira do cordão e vou iniciar a passagem dele por esse outro lado aqui da minha peça. E esse é o resultado final do nosso saquinho multiuso, pessoal. Vocês viram uma peça bem rapidinha pra ser feita, bem prática, dá pra fazer aí várias por dia. E é legal pra presentear, pra vender também, pra usar no dia a dia, guardar aí na mala, na bolsa, né? Guardando brincos. Então, tem várias utilidades desse modelinho aqui. E o melhor de tudo é que esse modelinho é dupla face. Então, dá pra você usar aí de duas formas. E aqui, como vocês viram, eu utilizei duas estampas que se combinam, né? Então, fica bem legal fazer dessa forma. E olha só, que gracinha, pessoal. Fica aí um modelinho bem legal e dá pra fazer de outros tamanhos também, viu, gente? Então, coloque aqui nos comentários o que você achou desse saquinho multiuso. E se você tiver vontade de ver algum passo a passo que eu ainda não trouxe aqui pro canal, coloca aqui também pra eu saber. Então, é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho também pra não perder as notificações dos próximos vídeos que virão. E até a próxima! E ativa o sininho também pra não perder as notificações dos próximos vídeos que virão.